Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho falar sobre o novo filme de Jean-Claude Van Damme. Depois de ficar algum tempo afastado das grandes produções, o astro belga das artes marciais, que ficou muito conhecido nos anos 80 e anos 90 com filmes clássicos como esse aqui, o grande Dragão Branco e Kickboxer, o Desafio do Dragão, está de volta a uma grande produção e dessa vez ele vai estar no filme original da Netflix galera, vocês conferem tudo isso agora. Ah, isso não quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Eu sou muito fã do Jean-Claude Van Damme, cresci nos anos 80, fiz karatê por causa do Van Damme, Full Contact, Kickboxing, tenho aqui a minha coleção de filmes do Van Damme, tenho até um action figure que eu mesmo costumezei, olha só que legal aqui, fiz um Jean-Claude Van Damme para ter na minha coleção e eu sou muito fã dos filmes de artes marciais dos anos 80. Vocês já sabem disso, tenho feito vários vídeos aqui sobre Karatê Kid, Cobra Kai e o canal ficou muito popular por causa disso. E eu fico muito feliz em trazer essa notícia porque o Van Damme merecia estar nos grandes holofotes. E infelizmente o ator lá nos anos 90 acabou se perdendo por uma influência, acabou indo para o lado obscuro de Hollywood, fez abuso de drogas e acabou ficando na lista negra de Hollywood. Nenhum grande estúdio queria chamar Jean-Claude Van Damme. Se tornou encrenqueiro, acumulou dezenas de processos judiciais, inclusive perdeu a guarda até do próprio filho. Depois disso ele tentou continuar a sua carreira com filmes pequenos, mas nada de grande relevância. Em 2008 ele fez o filme JCVD, que é um filme que mostra ele mesmo como protagonista, que seria praticamente uma autocrítica de toda a carreira e de todos os arrependimentos do ator. E nesse filme ele realmente dá um show de interpretação. Um dos trabalhos que mostra o que realmente aconteceu com Jean-Claude Van Damme é um reality show, que aconteceu em 2011 chamado Jean-Claude Van Damme Behind Closed Doors, que mostra o dia a dia do ator. E nesse programa eu fiquei sabendo que de todos os problemas que ele enfrentou, incluindo o uso de drogas, ele desenvolveu um comportamento meio paranoico. Ele acabou ficando com um transtorno bipolar, inclusive. O ator passou a não confiar mais em ninguém e se tornou completamente paranoico com a sua aparência. E só a Netflix que poderia trazer de volta toda essa nostalgia. E a Netflix é investido muito em coisas nostálgicas. E está aí pra provar Stranger Things. A Netflix comprou então agora a série Cobra Kai, que estava parada lá no YouTube, e até então muito pouca gente conhecia. E acabou ficando muito popular nas mãos da Netflix. E agora teremos uma terceira, quarta temporada. E agora a Netflix traz o astro Jean-Claude Van Damme para uma produção original. E esse filme vai se chamar O Último Mercenário. Jean-Claude Van Damme sempre teve também uma veia muito forte pra comédia. E é em cima disso que a Netflix vai explorar a trama desse filme. Na trama, Jean-Claude Van Damme é um ex-agente do serviço secreto que está aposentado. E ele descobre que o filho dele acabou sendo acusado por tráfico de drogas e tráfico de armas. Mas ele foi acusado injustamente. E é aí que Jean-Claude Van Damme retorna pra França pra tentar resgatar e salvar o seu filho, inclusive das mãos de mafiosos. Jean-Claude Van Damme declarou O Último Mercenário é um filme incrivelmente empolgante e me permite assumir um novo gênero. Eu sempre fui fã de Jean-Paul Belmondo. E espero pegar a tocha da comédia de ação do meu jeito. O roteiro de David Charman reúne todos esses elementos de uma maneira bem sucedida. Uma linda história com emoção, muita ação e muito bom humor. O Van Damme ainda declarou E o diretor do filme afirmou Quero voltar à grande tradição dos filmes de ação dos anos 80 e 90. Aqueles filmes cultuados, que todos nós adoramos, onde os heróis eram fora do comum e as cenas de ação eram mais impressionantes e mais verdadeiras que a vida. E somente Jean-Claude Van Damme poderia encarnar novamente toda essa era de ouro de volta nas telas da Netflix. O Último Mercenário ainda não tem data de estreia prevista, mas tudo leva a crer que ele vai ao ar na Netflix a partir do ano que vem. E a produção segue a mil pela França. Uma coisa é certa, galera. A Netflix já não bota mais o time pra perder em produção original. Dificilmente esse filme vai ser ruim. Vamos pegar como exemplo aqui Cobra Kai e tudo o que tá acontecendo. Toda essa nostalgia que está vindo de volta aí. Vai ter terceira e quarta temporada de Cobra Kai, então tem muita coisa nostálgica. Tem novas temporadas de Stranger Things vindo aí também. Vai ter série animada do He-Man, original da Netflix. E eu aposto todas as minhas fichas que esse filme vai ser um grande sucesso e mais uma explosão de nostalgia para os fãs dos anos 80 e anos 90, assim como eu e você que acompanha aqui o canal Nerdfusão. Deixe aqui nos comentários qual é a sua expectativa para o retorno de Jean-Claude Van Damme. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho